Hoje nós estamos aqui no Barra Shopping, se você é daqui do Rio, essa é uma dica bem legal, se você quer experimentar uma sobremesa muito legal que está aí na moda, que é na Poison Donuts, fica aqui no Barra Shopping, aqui na Praça de Alimentação. Ou se você está aqui visitando o Rio de Janeiro e quer provar uma sobremesa bem legal, então bora para mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Tchau, tchau. E os donuts que nós escolhemos foram três, três donuts. Dois no valor tradicional, que é de R$8,00, que é esse aqui de M&M e esse aqui do Simpson, que é de chocolate branco com a corzinha rosa. E esse aqui que é no valor de R$10,00, que ele vem com brigadeiro de café, vem com caramelo por cima e algumas nozes também. Então agora nós vamos experimentar e ver se vale a pena aqui fazer uma visita aqui nessa nova loja de donuts aqui no Rio de Janeiro, no Barra Shopping. O donuts do Simpson, que ele vem com essa cobertura rosinha aqui, ele tem um gostinho de infância, sabe? Aqueles biscoitos recheados sabor morango, assim, com aquele sabor um pouquinho artificial, meio quick. Mas assim, é gostosinho, vale a pena. Gente, a massa dos três, a massa acho que é de qualquer donuts dele, né? É realmente maravilhosa, é muito macio, muito fresquinho. O donuts de outras lojas aí, até como o Starbucks, é mais caro, se eu não me engano é R$9,00, não chega nem aos pés desse donuts aqui, gente. Surreal, maravilhoso. Esse do Simpson, ele está dentro ali do valor ali de R$8,00, né? E vale a pena experimentar, é bem gostosinho sim. O outro donut aqui é aquele de brigadeiro de café, gente, maravilhoso. Não sei se vocês já experimentaram aquela bala de café, parece que derreteram aquela bala de café e colocaram ali em cima do donut. O cara, estava muito gostoso, muito bom mesmo. E por cima também, para arrematar ali o sabor, né? Para dar aquele contraste, aquela crocância, a nozes, né? Estava muito boa. E, para finalizar, o donut de GMM, não tem nem o que falar, né, gente? Estava muito gostoso. O chocolate que eles colocaram ali na parte de cima é de qualidade. Se não me engano, deve ser misturado com Nutella, porque o sabor também lembra Nutella. E estava muito bem feito. Eu amei a visita. Achei o preço super em conta, porque o tamanho deles não é pequenininho. Em comparação ali ao dos Starbucks, é bem maior. E, cara, vale muito a pena. Seria legal vocês irem em grupo ou casal e escolher ali três sabores igual eu e meu marido fizemos. E a gente foi dando uma mordida ali, um de cada um ali, experimentando os sabores. Até para não enjoar, né? Nós optamos por tomar com água e um cafezinho amargo para dar aquela quebrada. E eu super amei a visita. Com certeza voltarei mais vezes e super indico para vocês essa visita aqui no Barra Shopping. Se vocês estão passeando pelo Rio de Janeiro ou se vocês já são moradores aqui do Rio de Janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Ah, sim, o valor final, vou deixar aqui a foto da nota, foi R$40,00 tudo. Os três donuts, duas garrafas de água sem gás e um cafezinho, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima dica. Um beijo e até a próxima dica.